E nosso primeiro assunto de hoje é energia limpa. A capital brasileira da energia solar fica no interior da Bahia. Em Bom Jesus da Lapa, foi construído o primeiro parque solar brasileiro, que tem capacidade para abastecer uma cidade com 166 mil residências e já está produzindo 158 megawatts. O parque tem 500 placas solares, ocupa uma área de 330 hectares, o equivalente a 462 campos de futebol. Só no ano passado, a energia solar cresceu 50% em sua produção no mundo todo. Mudanças climáticas. O projeto de lei do Senado número 304 de 2017 quer proibir a venda de veículos movidos a diesel e gasolina até 2030 em todo o território nacional. Segundo os cientistas, as emissões do transporte urbano são uma das principais causas do aquecimento global. E terminamos a coluna de hoje lembrando que 11 de setembro foi o Dia Nacional do Cerrado. O bioma que ocupa um quarto do território nacional e representa 30% da biodiversidade brasileira teve a sua cobertura original devastada em mais de 50% nas últimas décadas. Este foi o Momento Eco de hoje. Até a semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí